Bom, eu sei que esse personagem já faz um tempo que saiu aqui no All Star Só que mano, desde quando eu comecei a jogar All Star, eu queria muito, sempre quis muito o Minato Pra quem não sabe, Yundai, o pai do Naruto, mano Eu acho ele muito brabo, tá ligado? Eu acho ele forte sim, mas mano, eu acho ele muito da hora Eu acho ele um personagem muito brabo, eu sempre quis Quando eu comecei a ver me despertar um interesse por All Star Eu pegava e falava assim, mano, eu quero o Minato Eu gostaria de ter o Minato E eu nunca tive essa oportunidade de conseguir Nunca consegui ter o Minato Então mano, eu falei, poxa, eu preciso ter ele Eu preciso conquistar ele e eu preciso querer ele Então mano, eu andei farmando algumas gemas aqui Tem esse modo aqui, aí fica onde você pode pegar algumas gemas E eu vou gastar todas elas pra pegar o Minato Se eu não pegar hoje, desisto, mano Porque eu sei que eu não vou conseguir Mano, não vou, não vou Tipo assim, sabe quando, cadê eu? Tá bom, João, ó Ok, deixa quieto essa história Vai ser isso, eu só tô esperando esse negócio aqui aparecer pra mim Porque... Pronto, ó Chegou o tão sonhado dia, papai Hoje é o momento Vou até ajeitar o cabelo aqui, ó Ficar mais bonitinho Aqui ó, vamos darle Fazer um carinha em cada cachorro Agora a gente vai aqui, ó Dá essa vortinha mardita Cara, temos 2.086 gemas, cara Eu vou conseguir, rapaziada Eu vou conseguir Vai ser hoje, mano Vai ser hoje Vamos lá Erguei as mãos E dai, glória a Deus Erguei as mãos E dai, glória a Deus Porque erguei as mãos Meu Deus, mano Nossa, pera aí Calma aí Ai, velho Por favor Vem um 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 minatinho, velho Um minatinho Não é possível, rapaziada Não é possível, mano Tá, ok Vamos lá Vamos lá Mais um Cara, eu acho que o minato É tipo assim É... É meu ponto fraco, tá ligado? É alguma mandinga, mano Que eu não consigo Quando eu conseguir vai vir... Mano, eu tô te falando Quando vir um vai vir uns dois Cara, escreve o que eu tô te falando Pode anotar Pode anotar Quando vir um vai vir uns dois Eu ainda tenho mais tempo pra rodar Pô, 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 pô Ficar tranquilo Pô, 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 pô Ficar tranquilo Vou rodar, vou rodar Tudo isso aqui que tem aqui, cara Eu sei que era melhor Ter juntado dois mil e setecentos Eu sei, mas... Cara, eu quero muito o minato Dá pra entender isso? All Star, entenda Que eu quero muito esse minato Eu acho que quando você Mais quer as coisas Menos o All Star te dá Porque não é possível Olha o tanto de Tatsu Que tá vindo Ah, agora veio o Todoroki Mano, eu só não vou surtar aqui Esse vinho minato Porque tem dois cachorrinhos aqui Então, tipo assim, né Eles tão bonitinho Não é possível, velho Eu tô já chegando a crer que não vai vir Tá, é minha última de quatrocentos e cinquenta Olha o tanto que... Mano, eu nunca rodei tanto Pra pegar um personagem Nunca, juro pra vocês Quatro... Mano, eu não vejo mais mega raro na minha loja Olha, eu rodei bastante na atualização Sete, oito, nove Não é possível Não é possível Não é possível Não, não, não Não é possível, cara Eu vou rodar de cinquenta Eu vou rodar de cinquenta Eu nem ir Tá Um jonge Não vai vir, mano Olha, não vim pelo menos um, cara Um Um É E eu não consegui O minato Bom, já se passou um tempinho Tá ligado? E, mano, o que que acontece? Naquele dia em específico Eu tava terminando uma saga, né Da cidade... Da cidade mágica E, mano, um fato curioso é que Tinha aparecido o minato na loja E eu falei Eu vou pegá-lo Até aí, tudo bem Só que hoje Na data de hoje Eu fui fazer um vídeo Mostrando um pouco de código Inclusive, seu mais um código Então, mano Quem assistiu esse vídeo aqui Vai ter aí, né O código surpresa Então, ó Já vou colar aqui Opa Na verdade, isso aqui É outra coisa É a resolução que eu uso pra gravar meu vídeo Então, deixa eu colocar aqui, ó E pronto Mais um código de cem de gemas Porque, lembra que eu mostrei pra vocês No vídeo de código Onde tava tudo bugado? Então, mano O negócio tá ficando louco, tá? O All Star tá lançando o código A todo momento A todo momento Toda hora Todavia E o negócio é o seguinte, mano O que que acontece, João? Como é que você tá pegando tanta gema? Como é que você tá É... Fazendo isso? Bom, é... Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Depois ensinando Mostrando como é que eu faço Eu já digo Que não é uma coisa que talvez Muitos irão conseguir fazer Mas talvez aí, né Você consiga e os caras Já tão chegando na Wave 74 Beleza Mas o que eu quero dizer É que, tipo assim É um método aí É um pouco diferenciado Entendeu? É um pouco meio, né Diferente Mas, mano No último vídeo Eu gastei Acho que foram Cara Eu gastei Eu não vou lembrar Quanto que foi que eu gastei não Mas vocês viram aí Que eu gastei Acho que foi quase 2 mil gemas Tentando pegar o Minato E... Depois Hoje de manhã Eu tentei pegar o Minato de novo E... Cara Eu não consigo pegar o Minato Eu não sei o que que acontece Eu não sei o que... Tem Mas, tipo Parece que como o Minato É o personagem que eu mais quero Eles conseguem olhar pra minha conta E falar assim Cara A gente não vai te dar o Minato Você, sei lá Não merece E, cara Eu já gastei muita gema Tipo Ainda nada em questão de De, tipo Dar algum money Dar alguma coisa Até porque, rapaziada Eu nunca Eu nunca comprei gema aqui Tá? Todas as gemas Eu sempre farmei Sempre fui atrás A única coisa que eu comprei Foi a questão do VIP Tá? Eu comprei o VIP pra ajudar o jogo É... Então Mais gema Eu não acho Tipo assim Nada contra Mas, é... É aquele negócio, né, mano Tipo Você ficar comprando gema 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 Eu confesso que talvez Eu tenha tido bastante sorte Até porque, mano Eu tenho bastante personagem Bacana Tipo Não tenho os... Cara Talvez o que eu queria ter Tipo Mas eu tenho alguns personagens Que são bem interessantes Cada um com a sua peculiaridade Cada um com o seu jeito É... Por exemplo Mano Eu tenho o Miohawk 80 Eu tenho o Kira 80 Eu tenho o... Cadê o Mustang? O Mustang 80 Eu tenho... Deixa eu ver Eu tenho a Bulma 80 Eu tenho a Hulk 80 E tenho o Irving 80 Eu já tenho tipo Um time 80 Tô o Pano Ichigo Vou terminar de upar o Golden Freeza E depois conforme o tempo vai passando Eu vou upando os outros Só que, cara Se tem um personagem que eu queria muito E foi um dele, né Um dos principais motivos Pra eu começar a jogar o Star Foi o Minato E eu não consigo Vocês já viram a quantidade de gemas Que eu gastei E eu não peguei o Minato E essa já não é a segunda Terceira vez Acho que já teve mais vezes Que eu tentei pegar o Minato E eu nunca consegui Nunca sequer veio um Minato Um Então faz eu chegar A conclusão Que eu não vou conseguir o Minato Que eu não vou ter o Minato A única ideia Que eu talvez cheguei A que isso aconteça Que isso faça Com que eu tenha o Minato É simplesmente Eu pegar 2.700 gemas Mais 2.700 gemas Porque pra quem não sabe Quando você pega 2.700 gemas É 100% de chance Que venha um personagem depois Até porque Se a gente for na loja Aqui rapidinho Agora pelo menos Ali em cima Aparece aquela opção Chamada Pena O que seria a Pena A cada 60 personagens É 100% de certeza Que vai vir Um Mega Raro Se você for fazer a conta Aonde a cada A cada girada Com 10 personagens Custa 450 de diamante Você vai gastar 450 vezes 6 Vai dar 2.700 Por isso que a gente fala A cada 2.700 É certeza Porque imagina As pessoas que compram gemas Muitas pessoas confundem Mas isso daqui Gente É Robux Não é dinheiro Não é 840 reais É 840 É 840 Robux Então podem ficar tranquilos Referente a isso Não, não é Não é dinheiro Mas se fosse Nada contra Quem quiser comprar Compra Enfim O dinheiro é de cada um Não é mesmo Então Aqui Eles fazem desse método Porque imagina Alguém que gasta Bastante dinheiro Pô Parece até que o jogo Tá roubando Mas A cada 60 Vem E tipo Uma coisa que é Meio chata Aqui do All Star Não sei se é Só do All Star Ou de outros jogos Mas por exemplo Quando eu saio Ou eu não fico Tipo assim Que eu saio do servidor E entro em outro Ele reseta Essa pena E eu tenho que girar Tudo de novo Então tipo assim Todo aquele progresso Que eu fiz com o Minato Parece que foi Pelo ralo Parece que foi Por água abaixo Bom na verdade Eu tinha que fazer Uma conferência E ver de fato Quantas vezes eu rodei Mas eu acho que eu rodei Uma de 450 Pela manhã É de fato Eu acabei de conferir Eu rodei duas de 450 Isso totaliza que Já que Nesse vídeo Eu rodei 47 vezes E eu rodei mais 20 Pra tentar pegar o Minato Logo A gente conclui que Pegamos 67 personagens Isso quer dizer que Se você sair Você vai perder Então se você quer muito Um personagem Junte 2.700 Que eu acho que vai ser isso Que eu vou acabar fazendo Até porque tem muito personagem Que eu quero E eu preciso ter uma certa Quantidade de gemas E eu prometi pra vocês Que mano Nós precisamos de gemas Pras próximas atualizações Então todo dia Eu tô farmando Todo dia eu tô correndo Atrás de gemas Não tô conseguindo Fazer isso no Infinity Muita gente tá me perguntando Das lives Mas gente Pra vocês terem noção Hoje eu fui dormir Às 9 horas da manhã Acordei meio dia Então tipo assim Até eu tô com um pouco De cara de sono Tô com um pouquinho De dor de cabeça Mas eu tô aqui Por vocês Tá ligado Talvez a live não role Mas os vídeos Tão saindo tudo normal E mano Por mais que isso me deixa triste Eu tenho que levar isso Como uma forma boa Porque é isso que me faz E me motiva A não desistir Do meu sonho Desistir dos meus objetivos E no caso O meu objetivo aqui É o Minato E eu não vou desistir dele Eu vou conquistar E quando eu conquistar Eu vou trazer essa conquista Pra vocês E por vocês Mas bem meus amigos É isso Esse foi o vídeo aí Torrando gema Gastamos Mano A gente gastou Todas as que eu tinha hoje Nossa Foi quase um papo De 3k de gema Por um personagem E ele não veio Mas é isso Rapaziada Espero que tenham gostado Like pra fortalecer Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau